Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Super Soldado, então estamos nos tornando devagar e sempre o Super Soldado, mas por enquanto nós estamos a Super PU, afinal de contas nós acabamos de conseguir forçar uma PU aqui na Polônia, eu já peguei meu tratado de paz aqui, infelizmente a Hungria não vai levar nada, provavelmente a Hungria vai desfazer a aliança comigo e dessa vez não tem problema, dessa vez não tem problema, porque eu votei a Polônia como vassalo, é muito diferente o nível da coisa, você ter um cara como vassalo significa que ele vai entrar sempre nas suas guerras, então vale muito mais a pena você ter um vassalo do que você ter um aliado, no geral, se você for comparar que a força é mais ou menos igual. Galera, antes de mais nada eu quero pedir para você deixar aquele like no vídeo se você gosta de ir ao Proversalis 4, e se você gosta de jogos de estratégia e está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muita coisa de estratégia aí no canal, tá? Vamos lá galera, deixa primeiramente eu clicar aqui, eu quero pegar alguns pontos, com os burgueses aqui eu vou fazer isso, e vou pegar esses 150 pontos diplomáticos, com o Clero eu só vou pegar os pontos, tá? Isso aqui eventualmente vai subir de volta, então, whatever, eu marquei uma bobeirinha, porque eu deveria ter clicado aqui antes, para subir minha estabilidade, agora já foi, né? E eu vou forçar essa paz aqui, tá? E a paz vai ser exatamente essa, eu não vou ter problemas com coalizão, pelo menos o jogo está me falando que eu não vou ter, né? Agora se isso é verdade eu não sei, deixa eu voltar esse cara aqui, quero que ele volte, vamos terminar isso aqui, bom, perfeito, então a Polônia agora é a nossa Perda Adicional Union, como eu disse para vocês, né galera? Então, right away, right away, imediatamente, tá? Imediatamente, Polônia, 100% de Liberty Design, isso aqui a gente já sabia que ia acontecer, duas coisas que eu quero fazer aqui agora, né? Melhorar minha relação com a Polônia, imediatamente, extremamente necessário, e também anexar Magdeburg, tá? São duas coisas que são extremamente importantes aqui, então, deixa eu ir melhorando a relação com o Magdeburg primeiro, Provavelmente eu vou mandar uma grana para eles, e vamos fazer Improvilations com a Polônia também, e também me tornei uma Great Power com essa brincadeira, né? Também me tornei uma Great Power com essa brincadeira, posso colocar alguns inimigos aqui, não vou colocar Hungria, não pretendo, já já vou colocar Boêmia, já já vou colocar Boêmia, na verdade eu posso colocar agora, não dá nada não. Deixa eu voltar todos os meus soldados para cá, para Berlim, por favor, voltem para Berlim, esse lugar aqui tá tranquilo, vou desativar meus fortes, não preciso desses fortes ativos aqui, Isso aqui tá ocupado por quem? Lituane Pissons, né? Ok. Deixa eu desativar todos esses fortes aqui, são... Ok, desativei todos, vamos continuar fazendo uma grana, Lituânia tá ali de zoeira, Controlar esse Liberty Design vai ser extremamente difícil, galera, vocês vão ver. E eu peguei Newmark, né? Newmark eu peguei porque nós vamos precisar desse lugar, para cumprir árvore de missões e tudo mais, Todos vocês iam para cá. Como que tá meu Force Limit? Posso conseguir mais um rendimento. Eu vou fazer, eu vou fazer um mercenário aqui. É ruim ficar fazendo mercenário, galera, porque nós vamos perder na arma Profissionalism, que é uma coisa que eu quero manter, tá? Ok? Vamos lá, B21. Improvilations, perfeito. E... Meu cara do Improvilations tá aqui, acho que isso aqui tá... Eu não consigo fazer muito melhor do que isso aqui, não. Não consigo fazer muito melhor com isso aqui, não. Pra Magdeburg eu posso mandar grana, isso vai me dar mais 25 de... de opinião. É, é isso. Willian de Caldas Belli com a Bohemia, isso tá ok. Cara, pelo menos a Alcia ainda gosta de mim, né? Eu tenho que manter essa aliança com a Alcia aqui por tudo. Tipo, ela é extremamente necessária. A Apolônia me odeia. A Apolônia me odeia com todas as forças. Ela me odeia com todas as forças. Isso aqui vai demorar pra caramba pra... pra... pra melhorar, galera. Vocês não têm noção. Ok? Ahn... O que aconteceu? Nem sei. Não entendo por que que eu estou tão negativo ali. Vamos forçar isso aqui. Eu tô fazendo... Por que que eu estou negativo? Eu tô... Ah, eu estou fazendo reinforcement. Isso explica. Mas, assim, eu tô mais negativo do que eu normalmente estou. Meus barcos estão patrulhando? Estão. Tô pegando grana? Estou. Ah, já sei. Foi porque o... Meu War Reparations... Da Dinamarca acabou. Não foi isso? É, exatamente. Meu War Reparations da Dinamarca acabou. Ok. Agora, galera, infelizmente, nós temos que brincar de estabilizar nossa nação. Não tem muito que eu possa fazer. Muito mais que eu possa fazer além disso, tá? Estabilizar minha nação aqui. Não gosto de perder grana. Realmente me sinto mal. Perdendo 0,24 pro Catos. Vamos ver se tem alguma coisa que eu posso construir pra... Repor esse 0,24. Esses dois negócios aqui. Dá uma... Repõe um pouco. Workshop. Vou fazer esse de altmark aqui. É isso. Magdeburg. Como é que você tá? 150. Ainda falta um pouco. Tem que saber essa opinião. A Hungria tá em ponto de PU. Que é bem interesting. Não sei como que a Hungria ainda não falou. Ah, ó. Falou. Aquele abraço. Tô fazendo... Tô vazando da aliança. Sinceramente, não sei por quê. É. É. Ela já deveria ter feito isso. 30 de trust, galera. É quase certeza que eles fazem isso. Mas tá ok. Temos um vassalo com 18 regimentos. Infantry cost e... E artillery cost. Isso é maravilhoso. Significa 3 Ducatos a mais pra gente. Uau. Boa. Sang Libertizar. Poder relativo em relação a Brandeburgo. 117%. Ah, galera. Isso aqui vai ser bem interessante. Fora que a Moldávia agora tá solta, né? Não, pera. Isso é a Marcha da Polônia, que é minha PU. E a Moldávia não tem nada a ver comigo. Não tá ocupando slot diplomático meu. Ah, isso é maravilhoso. Melhor que isso é só dois discos, galera. Ah, a Capomirana vai ser engolida? Eventualmente. Por enquanto, agora eu tô deixando minha expansão agressiva cair. Eu não quero ter problemas com... Expansão agressiva. E aparentemente eu vou ter, tá? E o primeiro cara que eu vou ter vai ser com a Lituânia. Mas eu vou ficar controlando a Lituânia. Você é aliado da Lituânia, né? Acaba em 515 aqui. E você acaba em 512. Então provavelmente eu vou ter que declarar guerra na Lituânia. Primeiramente. A Lituânia quebrou, né? Ela tá toda quebrada. Olha isso aqui. Ela tá toda quebrada. Tá toda destruída ali. Ideia militar, com certeza. Eu peguei minha tech, né? Então tá tranquilo eu pegar a ideia. Próximo nível... A próxima ideia é... Pera, você se libertou? Não. Ela tá fazendo zoeira mesmo, né? Aquela velha zoeirinha. O verdezaio desses caras tá bem controlado. Cara, sucessão disputada contra a Hungria. Isso aqui pode ser... Uma faca de dois legumes, como diriam meus amigos mamonas dessas cenas. Polotsky. Isso. Innovativeness. Com menos opinião, não. Dessa vez eu preciso da opinião. Perdão. Mas não dá. Dessa vez eu preciso dessa opinião aqui. Não dá pra... Forçar isso aí, não. Ok? Cara, eu tenho que anexar Magdeburg. Mas ao mesmo tempo, se eu anexar, eu vou... Eu vou perder a reputação diplomática. Um monte de coisa ruim vai acontecer. Então... Também é uma faca de dois legumes aqui. Ok? Vamos ver se tem algum lugar... Algum estado que eu possa aproveitar aqui. Tutu. Não necessariamente... Esse lugar aqui tá pra você bem ruim. Eu deveria tirar isso aqui de você. É... Na verdade, nós vamos fazer isso. Provavelmente aqui não pode ser sua, não. Vou tirar isso aqui da nobreza. Quase conseguindo fazer o caldite deles, né? Na verdade, não. Peraí, Magdeburg tá quem? Peraí, Magdeburg. Me ajuda aqui nessa... Nessa revolta aqui. É que você tá aqui, me dá uma mão aqui. Meu Deus, eu devo ter rolado muito mal as duas vezes. Vixe consolidante. Ele pode fazer drill aqui, não dá nada. Ok, Newmark anexado com sucesso. Eu posso, inclusive, passar pra alguém. Não quero passar pra ninguém. Isso aqui poderia ser da nobreza. Província aqui é bem ruim. É? Aumentar em quase nada. Não faz diferença nenhuma. Tem alguma província aqui que vale a pena? Não. Como é que tá isso aqui? Isso aqui virou protestante. Bacana. Porque, eventualmente, nós queremos virar protestante também. 73, 73. Isso aqui é 11 de desenvolvimento, né? E tem uma church aqui. Eu vou... Fazer full core nisso aqui. Eu vou fazer full core nisso aqui também. Mas tá alguns pontos administrativos aqui, galera. Isso aqui, isso aqui não. Bom, essa província aqui tá... Não tem somente estado. Isso aqui é estado aqui de cima. Tem um desenvolvimento. Aqui tem... Sete. Mas é melhor fazer estados aqui. Cores, aliás. Perdão. E tá tudo feito. Aqui embaixo, talvez? Essa província aqui é uma província interessante. Essa aqui. Essa aqui é de qual estado? Pra cá. E você é pra cá. Isso aqui já é estado. Você já fez core. Então, ok. Eu vou fazer isso aqui de estado. E eu vou fazer isso aqui em core. Se for, a gente vai aproveitar melhor essa província aqui. Se eu entregar isso aqui pro clero, ele vai pra 79 de influência. Os burgueses eu não posso entregar isso aqui? Tá. Tá. Eu vou entregar pro clero, então, pra pelo menos pegar a taxa disso aqui. Tô vendo pegar as taxas. Essa província aqui eu deveria entregar pra alguém também. O Davia virou salvaçado, ok? Essa província aqui não tá sendo nada utilizada também. Eu vou entregar ela pro clero também, eu acho. Nossa. Sobe demais a sua coisa. Deixa pra lá. Não dá pra brincar com esses caras ainda. Olha, Age of Reformation. Boa. Doom Disaster? Por quê? Ah, Religious Turnoil. Religious de pelo menos 50%. Religious menor que 75%. Eu posso mudar? Na verdade, eu posso. Vou perder 100% de prestígio. Ainda não vale a pena, porque o centro de reforma tá aqui. E eu não quero virar exatamente protestante. Eu queria virar reformed. Uau! Só virou protestante aqui. Isso aqui é um centro de reforma. Protestant Center of Reformant. Protestante Center of Reformant. Sério que não tem reformer de lugar nenhum? Não queria virar protestante. Como é que tá minha unidade religiosa? 74. Fala sério. Call to Arms. Hungrian Conquest of Dubovian contra os Otodurps. Você tá em guerra contra os Mamelucos. Então, você tá lá embaixo. A Áustria vai ir? Deixa eu ver. Aparentemente, vai. A Áustria foi, não foi? Foi. Então, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Vai valer a pena. Eu vou aceitar e vou deixar meus vassalos irem. Na verdade, eu espero um tique. Vamos esperar um tique. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Vou esperar um tique. Mensal. Caramba, eu preciso de dois tiques. O que eu posso fazer pra Magdeburg? Pra ele gostar de mim? Acho que não tem nada. Eu quero anexar Magdeburg. Esse é o ponto. Tá, eu vou ter que esperar um tique. Não tem jeito. Sugiram problemas ali, né? Fui lá cuidar desses caras, porque eles não vão conseguir mesmo. Vou ter que esperar mais um tique. Eu espero que o Couch Arms não suma. Ok. Ok, ok. Primeira coisa. Eu quero começar a anexar Magdeburg. Vou começar a anexar esse cara. Eu vou perder 30 de opinião com a galera. Mas vai valer a pena. No final das contas. Então, vamos fazer isso. Segunda coisa. Sem providência, eu vou chamar de volta. E eu vou aceitar essa guerra. Vou deixar meus vassalos irem. Eu mesmo não vou me envolver. Deixa eu clicar nisso aqui. Isso aqui é bom. Alguns claims permanentes aqui. E eu vou desativar meus fortes, porque... Não pretendo entrar na guerra. Talvez Raise War Taxes? Não vale a pena, né? Porque agora eu gasto pontos. Eu já fui a Formation. Espawn os Otomanos? Acho que vale a pena. Deixa eu ver se eles têm... Eles têm uns corpos bizantinos aqui ainda. E os bizantinos como aliados também. Seria bem interessante. Basicamente, o meu pensamento é... Para os Otomanos chegarem em Minas, tem que passar pela Polônia. Então, boa sorte, Otomanos. E aqui eu, pelo menos, estou fazendo números. Ah, os Otodurps não entraram. Os Otodurps não entraram na guerra. Os caras estão garantindo o Ragusa, mas não quiseram entrar na guerra. Muito interessante. Muito interessante. Os caras deveriam estar como... Sish. Vamos fazer Sish. Fazer Sish é onde, né? Só tem Ragusa. Ragusa e o que mais? Knights. Knights está aqui embaixo. Por que você está fazendo isso aqui em Woods? Você não precisa ir lá. Tá bom. Vai lá suicidar, vai. Boa. Eu vou esperar esse cara suicidar em mim. Eu não vou... Não quero ir lá suicidar, não. Ô, Laurinha, aí. Como é que vai ser? Vai ficar de gracinha comigo o tempo inteiro. 44. Ô, eu não estou melhorando a relação com você. Por quê? Alguém me explica. Florenza apareceu aqui. Cara, os otomanos, né? Saíram correndo feio aqui. Ah, muito bom. Pega um Zorginópolis e volta só para falar que fez alguma coisa. Não, os caras entraram na guerra, galera. Uau. Inesperada. Vamos anexar Magdeburg. Vamos anexar Magdeburg. Cara, Smolenski está indo de mal a pior aqui, né? Ah, vocês estão ajudando aqui? Boa. Será que vocês vão dar conta? Cuidado com isso aqui para vocês. Ah, deram conta. Que coisa. Tá, esse loom desastre daqui eu tenho que ficar muito de olho nele. Ah, eu não queria virar protestante. Eu queria virar reformed. Por que eu não posso virar reformed? Está mudando para quê? Protestante. 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 Berlim virou protestante, né? Isso explica bastante coisa. Só que ele também é protestante. Não tem reformed ainda, né? Não deu spawn. E aqui virou protestante também. Sei lá por quê. Vou esperar um pouquinho mais. Depois a gente transforma em protestante. Acho que está tudo bem virar protestante. Bora. Deixa eu ver se eu tenho... Potencial rebelião eu tenho aqui. Vamos deixar esses caras treinando aqui. Fui insultado. Habilita o drill aí e é isso. Vamos treinar. Vamos treinar. E aí, Silêncio? Silêncio está fazendo dinheiro? Não. Está negativo. Perfeito. O que é isso? Perder dinheiro ou ganhar autonomia em goods producers? É só 26 do catas ou perco o dinheiro. Você está fazendo grana. É. O fato da Polônia estar fazendo grana também é complicado. Silêncio eu consigo habilitar o Divertrade nela. Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Menos 3 de coisa. Mas agora eu consigo habilitar o Divertrade na Silêncio. Isso é bem bom. Não ajudou muito com o Liberdesar aqui no final, né? E fora que... Vamos ver. Galera, controlar isso aqui vai ser difícil demais. Meu Deus do céu. Eu vou precisar de vários placades aqui. Cara, não acredita em mim. É uma porcaria o negócio. Outras palavras. E fora que eu perdendo 3 de Reputação Diplomática aqui, olha como que isso aqui vai ter um afeto, um efeito negativo. Vocês viram aqui pela Silécia, né? Eu posso até habilitar o cara da Reputação Diplomática, mas não vai adiantar muito. A galera está me insultando ali. Isso não é legal. Isso não é legal. Espera, Muscovy? Muscovy está te garantindo. Da hora. Bohemia é aliado de Muscovy. Very interesting também. Pelo menos Bohemia também é aliado de Bruce Dwayne, né? Provavelmente só tem a Bohemia de aliado. Mas está transferindo Trade Power para Genoa. Então, tem isso. Quem mais é aliado? De Mecklenburg. Mecklenburg está aqui em cima. Esse aliado é da Pomerania e da Bohemia. Então, muito mais fácil declarar guerra nesse cara do que declarar na Bohemia e ter que lidar com o Muscovy. Ok! Os caras estão armando a cilada ali para mim, né, galera? Vocês repararam, hein? Os caras estão de malandragem. Eu posso pegar Seag Ability. Vai ser maravilhoso pegar. Isso aqui está 10 anos à frente do tempo. Então, vale a pena pegar. Melhor ideia, pega com sucesso, galera. Seag Ability. E fora menos um de Arm Trigil Decay. Isso aqui faz uma enorme diferença. Faz muita diferença isso aqui. Eu tenho quatro regimentos acima. Ah, eu ganhei os regimentos de Mecklenburg. É verdade. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Eu ganhei esses regimentos aqui. Manpower é gratuito, né? Vou deletar isso. Tá. Agora nós começamos a fazer alguma coisa positiva ali. Quem sabe a Polônia comece a gostar um pouco mais de mim, né? E eu vou ter que melhorar a minha relação com a Silêncio aqui também, aparentemente. Porque o cara já está começando a ficar negativo ali comigo também. Hungria, disputa, ativa. O cara tem 65 anos. Isso aqui vai ser muito engraçado, galera. De verdade. Bom, em guerra não se APU, né? Então tem isso. O que que tá rolando? Bom, eu vou encerrar... Reforma de governo é boa. Outra autónome change? Ou cultura? Autónome change. Melhor. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente vai continuar com essa saga aqui. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar a Polônia, não. De verdade. De verdade. I don't know. Vamos ver. Meu nome é Waka, mais um prazer de vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau.